Salve pessoal, vamos lá, como é que vocês estão? Vamos olhar hoje então, comentar sobre o Bitcoin, obviamente, testando ali a região de novo, ficou entre a região dos 34 e 35 mil e 300, comentei para vocês que são regiões importantes de resistência, suporte de resistência no curto prazo. Vou comentar sobre a dominância, o Ethereum também que está dando uma subidinha legal pessoal, estou bem bullish no Ethereum no curto prazo também. Vamos olhar aqui também os principais indicadores aqui, sentimento, olhar a liquidez do Bitcoin e também as informações importantes para começar bem a semana, beleza? Então vamos lá caras, antes de mais nada, não se esqueçam aí de apertar o botãozinho do like para apoiar aqui o canal, não se esqueçam também de compartilhar a assinagem para os amigos de vocês e também, se você não está inscrito, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Altcoins vão ter oportunidade hein pessoal, altcoins estão interessantes, a gente tem agora a dominância corrigindo, a região de resistência, o Ethereum querendo subir e podemos ver altcoins, algumas altcoins explodindo aí muito em breve, fazendo uma pequena grande correção aí dessa queda que a gente teve aí nas altcoins nos últimos tempos, beleza? Então vamos lá cara, esse Bitcoin aqui começando no semanal, lembrando vocês que a gente está aqui agora fazendo uma correção dessa queda toda aqui né, então tivemos uma queda lá do 69 até a região dos 15.500, estamos agora aqui corrigindo, tá? Então é bom, é importante lembrar aqui que a gente tem Fibonacci, esse topinho fundo aqui, tá? Então eu estou vendo aqui Fibonacci escala, isso aqui está em escala normal, tá? Na escala normal a gente tem então, o Bitcoin testou a região de próxima de 13.2 aqui, tá? Na escala logaritma desse movimento a gente está bem próximo aqui testando já quase a região de 68, que está na região dos 39.000, 39.300 aqui, 39.000 dólares, tá? Então a região de 68 na escala logaritma, é bom ficar de olho nessas regiões de Fibonacci também, beleza? Então para mim pessoal, ainda eu continuo aqui acreditando que isso aqui é uma correção dessa queda toda que o Bitcoin teve, então normal a gente ter um pullback para as outras de Fibonacci, tá? Então assim, essa é a questão, e a zona de 68 aí, tanto a escala logaritma quanto a escala logaritma, eu acho que vou ficar de olho, mas a escala logaritma a gente está mais interessante aqui porque realmente com o Bitcoin corrigiu muito aqui pessoal, é muita diferença de preço aqui, né? 69 para 15.500 é uma correção bem brutal aqui do Bitcoin, então eu estou de olho na escala logaritma e eu acredito que o Bitcoin pode testar ainda os 39.000 dólares antes de a gente ter uma talvez possível correção aqui dessa, uma continuação desse movimento aqui, tá bom? Então vamos ter que ver, vamos ter que ver como vai ser, mas eu estou achando difícil o Bitcoin ele ficar aqui, até inclusive perder essa região aqui dos 19, 18.000 dólares aqui, tá pessoal? Tenho muito volume nessa região aqui agora, tá bom? Mas vamos ver, por enquanto eu estou aqui dentro desse rendezinho aqui, desse rising wedge aqui, que é um padrão, não é um padrão muito altista não, tá pessoal? Um padrão que a gente vai espremendo, espremendo, espremendo aqui e quando rompe, a gente tem até como alvo aqui para esse padrão é testar o último fundo aqui, testar essa base desse padrão aqui, tá? Esse é o alvo, inclusive, se a gente romper isso aqui para baixo, tá bom? Então por enquanto a gente está ali na região dos 35.000 dólares, na região que pegou liquidez, comentei para vocês em outros vídeos sobre isso, né? A gente pegou muita liquidez lá na região dos 36.000 dólares, 34.000 dólares, eu estou esperando uma certa correção do Bitcoin, pelo menos aqui para essa região aqui dos 32.000 dólares, para poder avaliar, fazer uma compra aí, tá? Comprar o Bitcoin, tá bom pessoal? Para mim aqui, que seria interessante ver o Bitcoin testar essas regiões aqui, próximo dos 32, para a gente buscar talvez aqui, se posicionar em uma compra para fazer mais uma pernada para os 39.000 dólares, tá bom? É isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tentando fazer nesse momento. Beleza? Então vamos olhar no curto prazo o que a gente tem para o Bitcoin no diário, cara. Isso aqui a gente tem no diário, é importante ressaltar que a gente tem uma divergência aqui baixista no diário, tá? Então a gente fazendo topos, fizemos topos aqui mais altos aqui no diário, fechamentos no diário. Então aqui, esse aqui, então desse aqui para cá a gente fez o topo mais alto, tá? E aqui no RSI a gente fez os topos mais baixos. Então uma divergência bearish aqui no diário formou. Então tem vários dias para rolar aqui ainda, tá pessoal? Então vamos ver se o Bitcoin segura acima de R$34.000, se perder os R$34.000, a coisa vai ficar um pouco complicada para o Bitcoin, na minha opinião, tá? Então as duas zonas importantes no curto prazo que eu tenho para vocês, que eu comentei na última análise, inclusive, a gente tem que ficar de olho, são essas seguintes zonas aqui. Vamos puxar o CoinLise, que é essa ferramenta que eu gosto muito. O CoinLise a gente pode ver aqui no agregado do Open Entrance, a gente pode ver que tem bastante ordem aqui nessa região, bastante abertura de contato nessas regiões entre os R$34.200, até a região aqui dos R$30.000 e R$13.900. Então essa região que o Bitcoin está segurando aqui agora é um suporte e formou uma certa resistência aqui nessa região dos R$35.300, até a região aqui dos R$35.500, que são zonas também que a gente deixou uma galerinha presa aqui, tá bom? Então essas duas zonas aqui no curto prazo são importantes de Bitcoin, o que romper primeiro aqui pode ser um sinal, pode ser um sinal importante aqui, tá? Então para quem tiver aí shortado o Bitcoin, presta atenção, né? Porque se começar a romper a região aqui dos R$35.600 de novo, R$35.500, pessoal, para cima aqui, realmente vai ficar complicado para os russos e se perder, o Bitcoin perder a região dos R$34.000, fica bem complicado para os touros aqui, tá bom? Então essas duas zonas no curto prazo que eu tenho para vocês aqui, você tem que ficar de olho. O sentimento aí continua para o Bitcoin, na minha opinião, eu diria neutro aqui, tá pessoal? A gente está subindo aqui com o Open Entrance nessa subidinha aqui. O Bitcoin é bem volátil também, inclusive, final de semana aqui, tá? Bem complicado, a gente tem pouca liquidez, também pouca gente, né? Então isso acontece, esses movimentos aqui devido à baixa liquidez do mercado, na minha opinião, tá pessoal? Esses movimentos muito bruscos aqui no final de semana. Então final de semana, também cuidado aí também com a avancagem muito pesada, porque isso acontece direto também, já vejo todo final de semana acontecer esse tipo de movimento aí, tá? A gente está com a Fundy Fee ainda bastante elevada aqui, né? Esse é um ponto que me preocupa aqui com o Bitcoin, tá? Então assim, o Longer Torreixo está na região de 1.7 aqui, mais ou menos, tá? Nada demais, então eu diria neutro aqui, tá bom? O Bitcoin neutro, para um pouco bearish esse sentimento, tá? Então eu acho que está muito, o Fundy está muito elevado aqui na minha opinião ainda, e esse é um sinal que eu me deixo um pé um pouco atrás aqui com o Bitcoin, tá? Vamos olhar também a liquidez aqui do Bitcoin no curto prazo. Então temos liquidez, bastante liquidez abaixo aqui na região dos 34 mil dólares, né? Próximo aqui dos 34 mil dólares tem muita liquidez, até a região dos 33.200 aqui, tá pessoal? Tem bastante liquidez nos 7 dias, a meu ver, tá? Então, na minha opinião, aqui essas duas, as duas zonas do Bitcoin é importante, tá? Mas eu acho que eu vejo mais liquidez abaixo no curto prazo aqui nos 7 dias do que acima, tá bom? E o Bitcoin esticado para mim, aqui eu estou de olho para comprar. Inclusive já fiz aqui várias parciais nesse região dos 34.150 ali, tá pessoal? Segunda parcial que eu faço aí, em pequenos shorts, que eu vou abrindo o Bitcoin aí, tá? Estou aqui, é um pouco mais tranquilo que ele vai lá, testa os 34 de novo, volta. Testa os 34 de novo, volta. Então assim, estou tentando protejar o máximo possível essa posição, realizando parciais importantes para vocês não terem surpresas aí, tá? Então, ao meu ver aqui agora, a liquidez está mais abaixo. Vamos puxar tempos gafes maiores aqui, talvez aqui no mês, para dar uma olhadinha. Mas 34 de fato, o 34 de fato é uma zona que está formando bastante liquidez no curto prazo. E é possível o Bitcoin vir testar aqui essa zona abaixo do 33, inclusive, tá? Então, eu acho que essa zona aqui, abaixo do 33, pode ser uma zona interessante de fazer uma... de avaliar para fazer compras sobre o Bitcoin, tá bom? Aí, olhando aqui, olha só, olhando aqui mais tempo maior, de um mês a gente tem bastante liquidez nessa região dos 27.800, mas está bem afastado aqui também, não me preocupa muito, tá? Está começando a formar um pouquinho aqui agora, tá? É a região dos 37.800, mas ainda é pouca coisa, tá bom? Então, para mim, aqui ao meu ver, como a gente liquidou bastante urso aí, né? É bem possível o Bitcoin fazer uma correção, tá bom? Então, para liquidar os touros antes de continuar com qualquer movimento, tá bom? Então, eu acho que, para mim, o cenário de uma correção aqui, ele é mais provável aí, mas eu acredito que a gente possa ficar numa lateralização por mais tempo aqui, tá, pessoal? É uma região que o Bitcoin pode ficar por mais tempo lateralizando aqui, na minha opinião, tá? Não é muito interessante ficar abrindo aqui, abrindo posições aqui, muito desse rendezinho aqui, ou se você quiser operar, né? De forma um pouco... Sabendo que você está numa lateralização e saber fazer isso, tudo bem, mas aqui, na minha opinião, vai ser uma lateralização chata por mais tempo aí. A gente ficou praticamente aqui agora, nesse momento, deixa eu ver, nesse ponto aqui até aqui. A gente teve praticamente, até agora, duas semanas de lateralização, pessoal. A gente poderia ficar praticamente mais de um mês fácil aqui nessa lateralização, pelo menos mais duas semanas aí, vamos ver. Até sair alguma notícia importante em relação à ETF, o que vai sair, tá? E vamos olhar também SP500, Nasdaq e DXY, para ver que a gente pode aqui dar uma analisada, porque realmente é importante analisar os mercados aqui, para ver o que é Bitcoin, apesar da correlação, está baixa do Bitcoin e mercados, né? Tá, então, lateralização por enquanto aqui, na minha opinião, tá, pessoal? Mas eu estou esperando uma correção nessa região aqui de 72.500 por aqui, para poder, né, tanto realizar a vendas que eu fiz em 76, comentei para vocês, em 74, 36, estou com preço médio de preço próximo de 75 ali, tá? As vendas do spot, então bem onde o Bitcoin está aqui agora, nesse momento. Se voltar para os 72.500, vou recomprar metade da minha banca ali, né, da metade dessa posição vendida da banca, que foi 50%, comentei para vocês, para poder proteger esse capital aí, tá? Porque não sei se aqui poderia ser um topinho de Bitcoin, mas como eu não sei, eu tenho que realmente proteger aqui, tá, meu capital. É basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Tá, então, em relação a Bitcoin, o que é isso, tá, pessoal? Não tem muita coisa para falar para vocês aqui, em relação ao sentimento, enfim, o que eu acho importante reforçar aqui, que o Fear and Grid Index está bastante elevado ainda, né? Cadê aqui o indicador? Fear and Grid Index, né, que mede aqui a ganância e o medo do mercado, está aqui em ganância, tá? Não chegamos em extrema ganância ainda, mas se ficar em extrema ganância, isso aqui é realmente perigoso, tá bom? Então, já aumentamos aqui um pouco mais de ganância, então se começar a me chegar aqui em ganância, extrema ganância, vai ser realmente complicado para o Bitcoin, tá bom? Então, fiquem de olho nesse indicador também, acho que é bem importante. Em termos de ordens aqui do Bitcoin, né, pessoal? A gente tinha bastante ordem abaixo aqui nessas regiões, que agora não estão aparecendo muito, então o Bitcoin está meio que pouco aqui terra de ninguém aqui nessa região, tá? Então, não está muito claro aqui as coisas, mas a gente tinha muita ordem aqui abaixo, na minha opinião, essa zona aqui abaixo dos 34 mil dólares vai ter uma certa liquidez que o Bitcoin poderia buscar. Se corrigir aqui uma grande queda do open interest, a gente pode ter oportunidade para o Bitcoin, na minha opinião, tá? De fazer compras ali, tá? O que eu não quero ver o Bitcoin perdendo, que eu comentei para vocês, inclusive, na última análise, é o Bitcoin perder aqui essas zonas do CPR mensal, tá? As zonas dos pivôs centrais aqui do CPR. Esse aqui é o CPR mensal, para quem não sabe, é um indicador que três profissionais usam aqui, então eu boto simplesmente os pivôs mensais, tá? Basicamente, essas aqui são as minhas configurações, se você quiser copiar e pausar o vídeo depois, eu só marco aqui os pivôs centrais do Bitcoin, tá bom? Para poder ver as zonas importantes desse mês, tá? E tanto os suportes aqui dos pivôs centrais, quanto também os alvos aqui para o Bitcoin, tá? Esses alvos estão bem longe daqui, né? Os alvos do Bitcoin desse mês estão bem longe aqui para atingir. Eu acho que o mais provável seria, de fato, a gente corrigir para o meio desse pivôs centrais aqui, para essa região dos R$32.500,00 por aqui, R$32.400,00 por aqui, e depois ver esse Bitcoin, dependendo do assentimento, como vai ser, se ele vai conseguir continuar esse movimento aqui e lá buscar o R$39.38,00, tá? Por enquanto, tem que esperar esse movimento aqui, estou apostando que o Bitcoin testa essa região dos R$32.500,00, tá? Então, por enquanto, é isso. A dominância do Bitcoin, corrigindo forte aqui, né, pessoal? Essa região que eu comentei para vocês na última análise aqui, a gente teve testando essa zona aqui de resistência aqui agora, que formou um suporte para o Bitcoin passado, agora está virando uma certa resistência aqui, né? Então, com isso, a gente está vendo o Ethereum dando uma disparada na frente do Bitcoin, subindo bem mais que o Bitcoin, vou comentar para vocês agora aqui a análise do Ethereum. Aí também a gente pode passar no final as altcoins que vocês pedirem aí, que eu vou dar uma olhadinha com vocês, beleza? Então, a dominância corrigindo, cara, estamos vendo aqui o Ethereum subindo forte aí, tá? Subindo mais que o Bitcoin, está pegando próximo à região de liquidez, então, inclusive, até rompendo os últimos fundos aqui, que é um sinal bem positivo, na minha opinião, o Ethereum pode buscar essa região aqui acima dos R$2.000,00, tá? R$2.000,00 por unidade, porque tem uma certa liquidez acima ali, na minha opinião, e formamos suportes aqui agora nessas regiões próximas R$1.800,00, tá? O Ethereum formou muito open interest aqui abaixo, a gente está vendo aqui o pessoal aqui, shortando o Ethereum, inclusive, o long short, o short caindo com o open interest subindo, a gente formou bastante suporte nessa região próximas R$1.800,00 aqui por unidade, se perder os R$1.800,00, realmente vai ficar ruim para o Ethereum, tá bom? Então, na minha opinião, se você está em long no Ethereum aí, eu acho que sim, se você começar a perder os R$1.800,00 por unidade, na minha opinião, é perigosíssimo para o Ethereum, a gente tem suportes aqui do open interest, tá? Inclusive, deixando outras zonas para trás também do open interest aqui, na minha opinião, tá? O Ethereum está bastante bullish, na minha opinião, aqui agora. Se você está em long, acho que estopando abaixo dos R$1.800,00, você está realmente fazendo um bom negócio aí nesse Bitcoin, se o Ethereum perder. A gente tem bastante suporte em R$1.800,00, depois, só lá embaixo, cara, se perder os R$1.800,00 aqui, a gente, na minha opinião, o Ethereum, ele iria aqui para essa zona testar essa região dos R$1.640,00, R$1.650,00, tá? Se o Ethereum perder isso aqui, perder essa região dos R$1.800,00, provavelmente essa zona aqui pode virar uma resistência e a gente iria testar de novo essa região dos R$1.650,00, tá? Então, para exportar o Ethereum, só se o Ethereum perder os R$1.800,00 por unidade, grande chance de ele pegar a região lá próxima dos R$2.000,00 por unidade aqui, tá? Vamos olhar, então, a liquidez aqui do Ethereum, também. Lembrando que se você não tem esse indicador aqui do Highblock, você pode usar também o Coin Glass, tá? O Coin Glass também tem esses indicadores, mas eu acho o Highblock muito melhor, tá? Muito mais preciso que o Coin Glass, tá bom? Inclusive, para os membros do canal, eu vou estar fazendo uma reunião com o CEO do Highblock na quinta-feira e devo soltar aí conteúdos, atualizando essa ferramenta aqui para... Mostrando como utilizar aqui em mais detalhes, com funcionalidades novas, inclusive, tá bom? Então, vou soltar esses vídeos aí, provavelmente, entre sexta-feira, final de semana, eu devo gravar os conteúdos novos sobre o Highblock. Estava esperando essa reunião com o pessoal do Highblock para poder gravar os conteúdos atualizados para vocês, beleza? Então, pessoal, para o Bitcoin... O Ethereum, desculpa, temos liquidez nessa região aqui próximos 1.960, olhando aqui de um mês, olhando tempos maiores, que inclusive tem também liquidez acima para o Ethereum, tá? Olha só, tem liquidez forte aqui nessa região dos 1.960 aqui, tá? Então, acho um ponto, sim, para fazer uma parcial aqui nessas regiões, mas é possível o Ethereum buscar até essa região aqui dos 2.000 dólares por unidade, tá? 2.030 aqui, mais ou menos, tem liquidez acima para o Ethereum buscar. Depois disso aqui, a gente pode ver nas altcoins, inclusive, perfumando legal, acho que o Ethereum pega primeiro essa liquidez, né? As altcoins podem subir junto também, mas eu acho que as altcoins... O dinheiro pode fluir depois para as altcoins, tá bom? Então, eu estou mais bullish com o Ethereum no curto prazo. Acho que o Ethereum não tem grande chance de pegar essa zona dos próximos 2.000 dólares por unidade aí, tá? Desde que não perca os 1.800, sabe? É bem importante frisar isso aqui. Se perder os 1.800, eu acho que daí a gente volta lá para os 1.650, tá bom? Se perder os 1.800 e virar resistência os 1.800, né? Esse 1.800, cara, esse 1.800 segurou bem, subiu forte aqui nessa região, né? Eu comentei para vocês que seria importante ela segurar nessa zona aqui que tinha volume. Era uma região que tinha... A gente teve resistência aqui desse 1.800 nessa zona dos 4.200 pontos por muito tempo, né? Resistência aqui, resistência aqui, tá? Não conseguia romper. Quando rompemos aqui agora, é importante formar um suporte aqui. Ela quase, né? Deu um certo... Uma certa tensão nessa região aqui, né? Testando essa região de volume aqui e suporte. E conseguiu segurar aqui agora nesse momento, né? Inclusive, rompendo aqui os últimos fundos. Bastante bullish para SP500. O que me preocupa um pouquinho é essa divergência aqui escondida, bearish, no diário, tá? Tá me preocupando um pouquinho isso aqui. Podemos ter correçãozinha na SP500. Mas vamos ver, por enquanto aí, desde que ela não perca essa região dos 4.200 pontos, está bastante bullish a SP500, tá, cara? A gente está aqui no padrão... A gente corrigiu o Fibonacci aqui, ó. Praticamente desse fundo que a gente fez aqui até o topo, a gente corrigiu o Fibonacci em 3.82 aqui, tá? Então, é realmente bastante bullish a SP500 segurar nessas regiões aqui. Não perder os 4.200 pontos. Enquanto isso não acontecer, eu acho que não tem motivo para pânico aí, tá? Então, fiquem tranquilos. Eu acho que a SP500 está numa tendênciazinha aqui, por enquanto, né? Tem esse de alto aqui, tá olhando. Só vai perder, de fato, aqui na minha opinião. Vai demorar para perder, de fato, essas tendências aqui, tá, pessoal? Terei que, de fato, na minha opinião... Terei que, de fato, fazer aqui uma... Eu diria que perder praticamente esses fundos aqui, tá? Para a SP500 realmente inverter, tá? Então, está bem afastado aqui, na minha opinião, a SP500. A Nasdaq também está bastante bullish aqui. A Nasdaq está mais, na verdade, né? Fazendo um padrão aqui, uma bandeirinha de alta. Olha só a Nasdaq, ó. E se a gente botar aqui uma, né? Tentar traçar aqui um alvo para essa bandeira. Um alvo mais conservador aqui, pessoal, tá? A gente pode ver para essa bandeirinha aqui, pelo menos, aqui. Prazo. Nasdaq, se ela romper essa canal para cima, a gente pode ver a Nasdaq buscando aqui acima do topo, tá? Então, realmente, está impressionante. Vamos ter que ver como vai ser os próximos passos aqui agora no Nasdaq, tá? Então, fique de olho nesse canalzinho. Vou tentar ver algumas notícias também sobre a divulgação das empresas aí, que saíram algumas coisas também, inclusive, nas últimas semanas, né? Pra ver o que a gente pode ver em relação a Nasdaq e mercados, tá? Mas, realmente, pra mim, está tudo tranquilo aqui agora, né? Pra mim, só vai ser problemático se a Nasdaq perder essa região dos 13 mil pontos aqui, 13 mil e 100, tá? Bem parecido com a SP500. Essa zona aqui que a Nasdaq não pode perder. Enquanto isso, eu acho que está tranquilo em relação aos mercados aí. Então, o DXY corrigiu forte, né? A gente tem uma correção forte agora, né? Nesses últimos dias aí. Mas, por enquanto, o DXY também, tá? Então, estão os dois mercados, os dois, né? A mesma situação aqui. A gente nem chegou nem a bater o 13 do 2 nessa subidinha toda. Então, o DXY não tem espaço pra corrigir ainda, na minha opinião. Tá bom? Vou ter que ver, inclusive, como é que vai ser as próximas falas do Jerome Powell aí, tá, pessoal? A última fala, o mercado gostou bastante, ao meu ver aí. E a gente vai ter, se não me engano, fala do Jerome Powell aí, se não me engano, amanhã, não, quarta-feira. Quarta-feira vai ter fala do Jerome Powell. Quarta e quinta-feira teremos falas do Jerome Powell acontecendo. Então, quarta-feira, às 11 horas e 15 minutos. E na quinta-feira, a gente vai ter às 16 horas, tá? Esse evento que o Jerome Powell vai participar, vai ser, então, no dia, aqui, ó. Ele vai participar aqui, aqui, ó. Jerome Powell, 9 e 15, vai participar aqui na Divisão de Pesquisas Estatísticas Centennial, aqui, né, em Washington, tá? Vai participar às 9 horas da manhã e vão ter, então, quinta-feira, a gente vai ter também o Jerome Powell comentando aqui, Jax Pollock, que é a Annual Research Conference, né? Conferência Anual de Pesquisa, aqui, né? Research, no Washington DC também, tá? Então, essas falas importantes, o mercado vai prestar atenção na semana. Fora isso, não vejo mais nada de importante acontecendo na semana em relação ao calendário econômico, tá, pessoal? Basicamente, são as falas do Jerome Powell. Podem ter um... trazer um pouco mais de... Talvez clareza aí das coisas, se ficaram dúvidas em relação aos comentários dele da última fala aí, tá bom? Feito, caras? Então, acho que é isso. Eu vou dar uma olhada mais aqui hoje, voltando aqui de viagem ontem tarde à noite, vou dar uma olhadinha nas coisas aí. Amanhã, com certeza, vou estar às 10 horas da manhã pra vocês aí, tá? Vou estar em outro lugar aqui agora, com um horário um pouco mais regrado e vai ser melhor a análise de amanhã, tá? Então, obrigado por exemplo de vocês. Não se esqueçam, se você não deixou o likezinho ainda, tá? Vai aí no vídeo, aperta esse botãozinho do like aí, que é muito importante mesmo pra apoiar. E qualquer novidade, dependendo do momento do preço do Bitcoin, Ethereum, eu volto aqui no YouTube, tá bom? Vou estar acompanhando o mercado hoje. Obrigado pelo apoio de vocês e a gente se vê então na próxima aí, tá? Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho